No comecinho. Eu costumo dizer que eu não tive muita opção, porque eu sou filha de professores. Os dois, uma matemática e uma física. Então, não tinha muito jeito de não ser um pouquinho em CDF. Eu imagino a cobrança, né? Matemática e física. Eu ia mal nas duas matérias. Por isso que o meu negócio é humanas, né? É, não, eu sempre fui de exatas, não tinha nem como escapar, mas de boa aluna, meio nerd mesmo. Mas sempre gostei mesmo de estudar. Para mim nunca foi um sofrimento, não. E eu passei e fui com 12 anos para o Rio. Então, eu saí de Porto Alegre, ainda falando do Trilegal e Bá, e fui com 12 anos para o Rio de Janeiro morar com meus pais.